Música Somente para ouvir Aquilo que vai te explicar Eu vou sentar aqui, pastor Porque atrás de mim tem uma moça aqui Parece que só tem ela na igreja Porque parece que a mensagem é para ela Eu nem estou olhando para ela Não sei se ela está segurando uma criança ainda, pastor Glória a Deus Essa mulher está vivendo um colapso na vida tão grande Que Deus vai dizer, pessoal, olha Aqui que foi, vai voltar Aleluia, Deus Por quê? Porque eu estou vendo casamento Estou vendo famílias desfazer Só que Deus está dizendo No meio da cama tem uma espada de visão Só que Deus arruma esse espada de vida Não tem quem fala, sério, por quê? Por que o diabo quer lançar no meu passado No teu presente Ele é uma seca O diabo está tentando com situações Para fazer golpão ao nada Sem quem você era antes Só que o meu Deus está dizendo Enquanto você está no culto Você se vê louvando na igreja Agora é que eu sair, vai Agora é que eu sair, agora é que eu sair Eu vi uma pontinha que chegava nas duas mãos Eu vi uma papelada que descia Eu vi uma pontinha que ligava Eu vi uma herança que chegava Porque herança não é só a que vem de pai e de mãe, não Herança é aquilo que a gente conquistou e está travado Eu vi uma paciência que já tem doze anos Pelo amor de Deus Eu vi outra Uma paciência tem doze anos